Ao batalhar, coloque o estádio no chão e mantenha uma distância adequada do estádio. Olá a todos, é a Yui e Kosaka, da equipe de Beyblade Takara Tomy. Beyblade! Assista esse vídeo para mais informações. Neste momento, estamos exibindo este poderoso Beyblade. É o Knife Snowbee 480HN, incluído no kit duplo. Este Beyblade com tema ninja vem em uma cor roxa impressionante. Então vamos olhar de perto. Agora, aqui está o Knife Snowbee 480HN. Seu design é inspirado na arma ninja, a Kunai. O design reflete Kunai no disco com detalhes super legais. Então, que tipo de Beyblade é esse? Este Knife Snowbee é um Beyblade do tipo defesa. Tipo defesa. Então, vamos examinar cada parte uma por uma. Primeiro, vamos começar com a armadura. A armadura é 480. O 480 tem 4 discos e uma altura de 80. É boa para ataques por cima. E agora, o eixo. O Knife Snowbee usa um eixo HN, que é um eixo do tipo defesa. O que há de especial no eixo HN? O eixo HN foi projetado para ser um milímetro mais alto do que o eixo N, o que aumenta sua força contrária quando inclinado. E, finalmente, o disco é Knife Snowbee! Qual é o tipo do disco? É do tipo defesa e ele tem 4 discos. O design também é bem legal, né? Sim, é inspirado no tema ninja. E se você olhar com atenção, verá 4 Kunai escondidas, o que é muito legal. Kunai é uma arma usada por ninjas. Muito legal! Agora, se olhar com atenção, verá que seu peso está concentrado no núcleo, o que lhe dá a capacidade de manter a postura mesmo durante fortes impactos. Assim, ao combinar essas partes, você obtém o Knife Snowbee 488N. Com sua concentração interna de peso, ele tende a ficar no centro do estádio e pode desviar de ataques de todas as direções. Olha, depois de escutar tudo isso, eu realmente quero fazer um teste em batalha. Vamos lá! Kill Shark 380F Knife Snowbee 488N Vamos lá! 3, 2, 1, let it rip! Kill Shark correndo pelo estádio golpeando o Knife Snowbee. Mais um contra-ataque para a zona de nocaute. Boa tentativa do Kill Shark, mas dessa vez a posição de defesa de alto ângulo do Knife Snowbee foi decisiva para a vitória. Bayblade A batalha foi muito emocionante. Sim, foi mesmo. Então lembre-se de que o Knife Snowbee 488N está incluído no kit duplo. E pessoal, não deixem de baixar o incrível app Beyblade. Beleza, esse foi o Knife Snowbee 488N. Esperamos que você tenha gostado. Sim, e voltaremos com mais informações em breve. 3, 2, 1, let it rip! Tchau tchau! Tchau tchau!